Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal Pessoal, eu vou usar esses dois tons pra fazer uma matização Esse vídeo é só de matização porque eu perdi o início desse tutorial Então vai só o que tem mesmo Comenta, compartilha pra fortalecer o canal E deixa o seu like porque também fortalece bastante o canal Eu vou usar esse 9.32, tem um restinho aqui no tubo Vou colocar aqui na taça, mais ou menos 15 gramas por aí Do 9.32 Que é o loiro claro dourado irisado E vou usar também o loiro claríssimo dourado Dourado não, gente, loiro claríssimo irisado, né? Super irisado, é bem irisado porque o 2 repetiu duas vezes Então isso quer dizer que é bem intenso esse irisado Bom, vou colocar aqui também na taça em torno de 15 gramas Então é 15 gramas do 9.32 e 15 gramas do 10.22, pessoal Com um pouquinho de Oxx volume 20 E condicionador pra virar uma matização, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui essa Oxx 6% pra ativar esse produto, né? Pra incorporar aqui e ativar o produto Tá aqui o cabelo da minha cliente, pessoal Eu já tirei da nuca, do quadrado do topo, né? Só falta uma das laterais que foi a última parte onde eu apliquei o pó descolorante Então eu vou remover agora, vou lavar Vou fazer a aplicação da nossa misturinha Eu vou lavar com o shampoo silver, pessoal E vou fazer a aplicação da nossa misturinha, né? Vou matizar o cabelo da minha cliente E já venho aqui mostrar o próximo passo pra vocês Que vai ser o resultado, né, pessoal? Então é isso, já venho com o resultado E já venho com o resultado E já venho com o resultado, né? Tchau. Então pessoal, foi esse o resultado, ficou assim o cabelo da minha cliente. Se você gostou desse resultado, desse tom, dessa misturinha que a gente fez, comenta aí, deixa o seu like pra fortalecer o canal e assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo, porque você deixou o like, então eu vou trazer mais desse tipo de conteúdo, então deixa o like, se inscreve e é isso, a gente se vê por aqui no próximo vídeo, um abração pra vocês e até lá.